Portal Porrozão do Madeira E dança, dança, dança Tem jogos do porró O mais tão ritmo do Brasil Vem me amar Jura que não me deixa Vem me amar Jura que não me deixa O teu amor é só meu E de mais ninguém me leva amor Quero sentir teu beijo, teu calor Entrego a você meu coração De corpo e alma, minha paixão Entrego a você meu coração De corpo e alma Me faz ser um refém Jura de amor Jura de amor Me faz ser um refém Jura de amor Jura de amor Vem me amar Jura que não me deixa Vem me amar Jura que não me deixa É pra galera balançar Alô galera que fez Portal Porrozão do Madeira Vem me amar Jura que não me ama Jura que não me deixa O teu amor O teu amor É só meu Jura de amor Jura de amor Jura de amor Me faz ser um refém Jura de amor Jura de amor Vem me amar Jura que não me deixa Vem me amar Jura que não me deixa Jura de amor 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 Portal Rosão do Madeira Um dia eu sonhei Meu amor, tudo lhe entreguei Mas brincou com meu coração Me iludiu depois de um sinal Te amar foi um ê Te amar, mas agora cansei Não te quero mais Te amar foi um ê Te amar, mas agora cansei Não te quero mais Não quero o seu amor Foi o seu amor É puro calor Não quero o seu amor Foi do seu amor É puro calor E as jovens do pó Arrochando o nó pra você Tudo que um dia eu sonhei Meu amor, tudo lhe entreguei Mas brincou com meu coração Me iludiu depois de um sinal Te amar foi um ê Te amar foi um ê Te amar, mas agora cansei Oh 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 Foi um erro te amar, mas agora cansei, não te quero mais Foi um erro te amar, mas agora cansei, não te quero mais Não quero o seu amor Pois o teu amor é por o calor Não quero o seu amor Pois o teu amor é por o calor Portal Forrozão do Madeira Sera, danço, eu danço Sera, danço, eu danço Sera, danço, eu danço Falei comезде Sera, danço, eu danço Sera, danço, eu danço Sera, danço, eu danço Falei com wieldém Pra parecer diferente Bota sapa quente pra Wesley dançar Me diz quem é a menina que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço, balance no balanço Desse doce e tanto que me faz cantar E é quando eu te vejo, desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dança, dança, dança Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dança, dança, dança Vem viver esse som Eu te proponho Até suponho vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia que te faz dançar Eu viajei no tempo Descobri o teu rosto Descensei no teu rosto Só pra te beijar Ter uma chance Pensar nesse lance Vai virar um romance A gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dança, dança, dança Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dança, dança, dança É jovens do corrom Contatos para show 099-81-11-0695 Cela, dança, dança Cela, dança, dança Cela, dança, dança Cela, dança, dança Falei com o gizem Cela, dança, dança Cela, dança, dança Cela, dança, dança Falei com o gizem Pra fazer diferente Bota a chapa quente Pra pedir dança Me diz quem é a menina Que dança e fascina E a alucina querendo beijar Cela, dança, dança Falei com o balão Desse doce Encanto Que me faz cantar E é quando eu te beijo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dança, dança, dança Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dança, dança, dança Alô galera de brechos Maranhão Essa é pra dançar Tá aí pra dançar legal E eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Bolsinha na cabeça Pode rebolar Pitinho para frente Eu quero ver você dançar E eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Bolsinha na cabeça Pode rebolar Pitinho para frente Eu quero ver você dançar Dança menina Do seu quero ver Mexe menina Me diz como é que é Dança menina Do seu quero ver Rebola menina Me diz como é que é É pra galera balançar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Bolsinha na cabeça Pode rebolar Peitinho para frente Eu quero ver você dançar Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Bolsinha na cabeça Pode rebolar Peitinho para frente Eu quero ver você dançar Dança menina Dança eu quero ver Mexe menina Me diz como é que é Dança menina Dança eu quero ver Rebola menina Me diz como é que é E eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Bolsinha na cabeça Pode rebolar Peitinho para frente Eu quero ver você dançar Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança sensual Que eu fiz para você Bolsinha na cabeça Pode rebolar Peitinho para frente Eu quero ver você dançar Dança menina Doce eu quero ver Mexe menina Me diz como é que é Dança menina Doce eu quero ver Rebola menina Me diz como é que é Dança menina Doce eu quero ver Mexe menina Me diz como é que é Dança menina Doce eu quero ver Rebola menina Me diz como é que é Pedereiro Alegria Alegria Muita festa Todo dia E pode, 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 que não pode Sacode quando a banda passar Então tá bom, tá em fundo Todo mundo no swing, mas tá E a galera Desce, desce, desce Sobe, sobe Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça Tão da banda e fundo Todo mundo no swing, mas tá E a galera E é jovem do forró Ao vivo pra galera De São Luís Alô na audição Essa vai pra você Fevereiro Portal por razão Do madeira Alegria Muita festa Todo dia E pode, 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 que não pode Sacode quando a banda passar São da banda e fundo Todo mundo no swing, mas tá E a galera Oh, oh, oh A galera Tá no clima Mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Quem pode, pode, que não pode Sacode quando a banda passar São da banda e fundo Todo mundo no swing, mas tá E a galera Oh, oh Desce, desce Vem juntinho Sobe, sobe Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça São da banda e fundo Todo mundo no swing, mas tá E a galera Oh, oh E a jovem do forró Ao vivo pra vocês Quando te vejo, bebo por dentro Nasci no peito, novo sentimento Já te gravei Em meu coração Se não há beijo Sinto saudade Do teu sorriso de felicidade Ah, porque você é muita emoção Vou te amar Te entregar Tudo que eu sinto dentro de mim Pra você Quero ser Um novo sol Em seu caminho Vou te amar Te entregar Tudo que eu sinto dentro de mim Pra você Quero ser Um novo sol Em seu caminho Quando te vejo Sinto saudade Sinto saudade Sinto saudade Do teu sorriso de felicidade Amor Seu caminho Seu caminho Eu fui no forró Deixa a Tereza entrar Ela está nua Agora não pode brigar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Se não bota a Tereza Pau agora vai quebrar Já tirou tudo Tudo, tudo Já tirou tudo E a galera vai olhar Já tirou tudo Tudo, tudo Já tirou tudo E a galera vai tocar Essa pisada Essa pisada, galera Ah, o Chico do CD Acerta você Eu fui no forró Com a prima Tereza Veja o que deu Uma humilhação Tereza tava dura Não tinha nem atenção E não deixar entrar Foi a maior conclusão E ela vai tirar A sua brusinha E todos vão olhar Pra sua tetinha Agora vai tirar A sua sainha E todos vão olhar Pra sua bundinha Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Ela está nua Agora não pode brigar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Se não bota a Tereza Pau agora vai quebrar Já tirou tudo Tudo, tudo Já tirou tudo E a galera vai olhar Já tirou tudo Tudo, tudo Já tirou tudo E a galera vai tocar Música 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 E é isso aí moçada E a galera pode copiar Só na fuleira E você mamã Vem pro seu papá Se vacilar Filho Max vai te pegar Essa é pra galera dançar Música 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 Aqui ao vivo Música Você mamã Vem pro seu papá Se vacilar O afim vai te pegar Música Eu quero ver essa mulher A da balança Música Matelo, matelão Lembra de uma mãozinha Na palma da mão Música É o mais novo ritmo do Brasil Música Eu vou tirar o short, hein Um, dois, três Vai na palma da 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 Sim, gosto não se encontrou, training, que está bom demais Pode mostrar como é que faz Alemé, gente já chegou, sim, gosto não se encontrou, training, que está bom demais Pode mostrar como é que faz A galera pira! Um, dois, três, vai na pulereira de só na pulereira de oh Oh, vai na pulereira de só na pulereira de oh Vai na pulereira de só na pulereira de oh Vai na colheragem, só é sacanagem A melhor parte que eu gosto Tchupa, 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 tchupa Goza, 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 goza Trepa, 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 trepa Pense na colheragem moral Matelo, matelão, levante a bolsinha na palma da mão Essa é pra mulherada recolar É o mais novo ritmo do Brasil Ela chega de vacinho bem devagarinho Pega o meu petinho pra me namorar Ela chega de vacinho bem devagarinho Pega o meu petinho pra me conquistar Ela chega de vacinho Pega o meu petinho pra me namorar Ela chega de vacinho bem devagarinho Ela chega de vacinho bem devagarinho Pega o meu petinho pra me conquistar Ela chega de vacinho Pega o meu petinho pra me namorar Ela chega de vacinho Pega o meu petinho pra me conquistar Ela chega de vacinho bem devagarinho Ela chega de vacinho bem devagarinho Pega o meu petinho pra me namorar Ela chega de vacinho Ela chega de vacinho bem devagarinho Pega o meu petinho pra me conquistar Ela chega de vacinho bem devagarinho Pega o meu petinho pra me conquistar Ela... Ela... É bola, é bola, é bola, é pó Ela é bola, é bola, é bola, é bola, é bola É Charles do Forró Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pedinho pra me namorar Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pedinho pra te conquistar Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pedinho pra me namorar Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pedinho pra me conquistar Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pedinho pra me namorar Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pedinho pra te conquistar Ela é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Ela é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Pra galera descer até o chão Ei jovens do corrom, o mais novo ritmo do Brasil Vem dançar, a galera vai curtir e balançar Quero ver, na levada desse ritmo mexer Vem dançar, a galera vai curtir e balançar Quero ver, na levada desse ritmo mexer Mexe gatinha com as mãos na cinturinha até o chão Com um jeitinho pra subir, enlouquecendo a multidão Mexe gatinha com as mãos na cinturinha até o chão Com um jeitinho pra subir, enlouquecendo a multidão Vem dançar, oh gatinha lida porque é certo de olhar E te amarra, só você mexe o corpo todo Delirando de prazer, vai me enlouquecer Vem dançar, oh gatinha lida porque é certo de olhar E te amarra, só você mexe o corpo todo Delirando de prazer, vai me enlouquecer Vem dançar, a galera vai curtir e balançar Quero ver, na levada desse ritmo mexer Vem dançar, a galera vai curtir e balançar Quero ver, na levada desse ritmo mexer Mexe gatinha com as mãos na cinturinha até o chão Com um jeitinho pra subir, enlouquecendo a multidão Mexe gatinha com as mãos na cinturinha até o chão Com um jeitinho pra subir, enlouquecendo a multidão Vem dançar, oh gatinha lida porque é certo de olhar E te amar, só você mexe o corpo todo Delirando de prazer, vai me enlouquecer Vem dançar, oh gatinha lida porque é certo de olhar E te amar, só você mexe o corpo todo Delirando de prazer, vai me enlouquecer Como é que é, como é que é, galera? Essa é a moça da balançar Esse trinitinho me conquistou Estou caliente do seu amor Vem dançar comigo, essa emoção Quero sentir o sabor do teu beijo Vem pra cama, dá meu desejo Aceder o fogo da paixão Esse trinitinho me conquistou Estou caliente do seu amor Vem dançar comigo, essa emoção Quero sentir o sabor do teu beijo Vem pra cama, dá meu desejo Aceder o fogo da paixão Vem neném, ninguém que sou louco Louco alucinado pra beijar na sua boca Vem neném, estou louco pra te amar Vem que eu tenho tudo pra te dar Vem neném, vem que eu estou louco Louco alucinado pra beijar na sua boca Vem neném, estou louco pra te amar Vem que eu tenho tudo pra te dar E a galera vira O que que eu faço pra gravar desse amor Quero você além de ninguém Pra ficar contigo eu faço o que for Quero dançar bem comigo, meu bem Eu te encontro, te procuro, onde está você Porque com toda parte, meu amor, quero te ver Não há muito mais essa alta desolidão Quero sentir o sabor dessa paixão Dança pra lançar, mexe o fogo Mexe na budinha sem parar Quando você dança, você vinculou com o cara Ou você quero te namorar Dança pra lançar, mexe o fogo Mexe na budinha sem parar Quando você dança, você vinculou com o cara Ou você quero te namorar Dança pra lançar, mexe o fogo Quero você quer te namorar Ai, 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 teu balanço é bom demais O 5 é diferente, igualmente, vai, vai Ela é um avião Ela é boa, vai que tesão Tira o sossego da gente Deixa o amigo de queixo na mão Daria tudo pra poder ficar com ela Seria um bicipe encantado E ela se interela Quando ela passa se quebrando A galera para pra olhar É uma loucura, ninguém segura Vem a porta pra decolar Ai, 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 ai E o balanço é bom demais O swing é diferente, igualmente, vai, vai Ai, 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 ai E o balanço é bom demais O swing é diferente, igualmente, vai, vai É, jovem, seu pó Presta atenção na pisada Ela é um avião Ela é boa, vai que tesão Tira o sossego da gente Deixa o amigo de queixo na mão Daria tudo pra poder ficar com ela Seria um bicipe encantado E ela se interela Quando ela passa se quebrando A galera para pra olhar É uma loucura, ninguém segura Vem a porta pra decolar Ai, 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 ai E o balanço é bom demais O swing é diferente, igualmente, vai, vai Ai, 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 ai E o balanço é bom demais O swing é diferente, igualmente, vai, vai Ai, 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 ai E o balanço é bom demais O swing é diferente, igualmente, vai, vai Ai, 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 ai E o balanço é bom demais O swing é diferente, igualmente, vai, vai Ai, 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 ai E o balanço é bom demais O swing é diferente, igualmente, vai, vai Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando, tô me arrastando Na lenda da boca, você está muito enganado Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando, tô me arrastando Na lenda da boca, você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei e não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor E se quer assim, quer se chamar que eu vou Se você quiser, eu só pedi que eu sou Que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor Me toca de uma coisa e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate forte um coração Comigo não poderosa A bebida Ninguém se mete mais na minha vida Eu tô dançando Eu te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei e não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor E se quer assim, quer se chamar que eu vou Se você quiser, eu só pedi que eu sou Que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor Me toca de uma coisa e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate forte um coração Comigo não Poderosa A bebida Ninguém se mete mais na minha vida Eu tô dançando Eu te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei e não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensa que é assim, quer se chamar que eu vou Se você quiser, eu só pedi que eu sou Que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor Me toca de uma coisa e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate forte um coração Comigo não Não, não, não Ou a Jaqueline não Não, não, não Não, não Portal Vozão do Madeira